Olá, Polis! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui, ó. Onde será? Que fundo que é esse? Que lugar que eu estou aqui, ó, no meio? Quem sabe? Estou em uma caverna! Isso mesmo! Na Era das Cavernas. Quem assistiu a live terça-feira ontem? Quem conseguiu assistir? Pôde ver como foi legal o tempo na Era das Cavernas que os homens pré-históricos viviam, não é verdade? Eles viviam há muitos anos atrás, né? Primeiro que a gente, né? E eles viviam nesse lugar. E sabe o que eles faziam? Eles faziam muitas coisas com os materiais que eles tinham. Era completamente diferente. Então, a nossa atividade é sobre isso, né? Olha lá, vamos ver? Vocês vão abrir lá o Diário das Ferinhas para a tia. Já passou o das Grandes Invenções, não é verdade? Então, ó, nós aprendemos muitas coisas sobre as Grandes Invenções. E tem muitas outras Grandes Invenções, né? Que foram muito importantes para a gente no dia de hoje. Mas nós aprendemos sobre o avião, sobre a lâmpada, sobre a roda, não é verdade? Sobre o telefone. E foi muito bom. Vocês viram quantas coisas legais nós podemos aprender e nós temos até hoje. Foram coisas importantíssimas para a gente. Então, acabou agora essa atividade sobre as Grandes Invenções. Vocês vão abrir lá, ó. O Diário das Ferinhas na Quarentena. E aqui, ó. Está na primeira página, logo no início. Vai estar lá, ó. Logo na primeira página. Vai estar assim, ó. Na Era das Cavernas, os homens usavam pedras para poder contar. Que legal! Então, lembra que eu falei no início que eles utilizavam os materiais que eles tinham lá? Pedras, gravetos, dentes de animais, na verdade? Para poder fazer essas contagens. Eles também adoravam, sabe o quê? Escrever nas paredes da caverna. Eles faziam lá os rabiscos deles com as tintas que eles conseguiam lá naquela época. Nós vamos ver sobre isso também mais para frente. Mas, o importante é saber que para eles fazerem essas contagens dos dias, dos alimentos, das quantidades de pessoas que moravam lá com eles, eles utilizavam materiais, né? Que eles tinham lá. Aqui, no caso, estamos falando sobre a pedra. Então, ó. Nós vamos ajudar agora o homem da caverna a resolver esse problema. Olha lá, ele está lá com sua arma, que no caso, que era de madeira. Geralmente, eles faziam esses troncos, né? Faziam essa arma aqui que eles usavam muito para caçar, para diversas coisas. Então, agora nós vamos ajudá-lo a chegar até o quê? Até o número 10, olha lá. Ele só tinha três pedras. Ele só tinha três. Só que ele precisa chegar até o 10. Precisa fazer dez pedras. Olha lá. Então, vamos ver se tem três aqui mesmo? Uma, duas, três. Então, ele só tem aqui três pedras. Mas, nós precisamos ajudá-lo a conseguir chegar até dez pedras. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos desenhar o restante das pedras que faltam. E aí, o que eu vou fazer? Vamos contar, então? Um, dois, três. Fazer quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, nós vamos dar continuidade à quantidade de pedras que tem aqui. E fazer até o número dez. Certo? Fazer mais? Então, as pedras que faltam. Eu não vou fazer porque é uma situação, um problema. Vocês vão ter que pensar e desenhar o restante que falta. Então, depois que fizeram, até chegar em dez pedras, façam um numeral para a tia. Colocam o número dez. Onde sobrar espacinho, vocês colocam o número dez. E para fazer o número dez, precisa do quê? Do um e do zero. Então, vocês colocaram para a tia, onde sobrar espacinho lá, o número dez. Que são dez pedras. Pode colocar o nome, que eu quero ver quando todo mundo voltar para a escola. Que todos os nomes estarão lá no pé da letra. Então, peguei um lápis só para mostrar. Mas eu não vou fazer tudo, tá? Vou fazer só uma pedra. Combinado? Já tem uma, já tem duas, já tem três. E eu vou fazer, ó, quatro. E depois? Cinco, seis, até o dez, hein? Por isso que eu fiz só uma, que é para vocês fazerem o restante. E lembrando que a pedra que a tia colocou aqui tem esse formato. Faz a pedra do jeito que vocês quiserem, porque pedra tem vários formatos, né? Então, ser bolinha, ser quadradinha, ser pontudinha, triangular, do jeito que vocês quiserem. Combinado? Então, a atividade é só. Essa hoje aqui do Diário dos Ferias. Beijinho, tchau, tchau.